É o segundo encontro descentralizado, tem tido uma participação muito elevada, mais de 3 mil inscritos. As entradas ontem também foram acima do que nós estávamos a esperar. Temos 40 entidades na Mostra de Ciência e Tecnologia, com laboratórios colaborativos, Centros de Tecnologia e Inovação, laboratórios associados, outras entidades de sistema científico, a FCT também está na Mostra, a ANI, a própria Universidade do Porto, que é co-organizador deste encontro e que, de facto, tem tido um papel preponderante na logística e em toda a organização do programa. E, portanto, em termos do encontro Ciência 2024, eu penso que estamos a fazer aquilo que era esperado e a superar também aquilo que nós estávamos a planear no início. Portanto, o balanço é positivo, muito positivo. Eu queria também aproveitar este momento para fazer um elogio aos trabalhadores da FCT. Eu penso que é muito importante que se diga que a ciência também é celebração, como aqui temos hoje no encontro Ciência, hoje, ontem e amanhã, mas é muito importante que se perceba que há muita gente que ficou em Lisboa a trabalhar e os trabalhadores da FCT são quem mantém a máquina da ciência e dos financiamentos nacionais a funcionar. E, neste momento, nós temos centenas de painéis de avaliação ativos a funcionar, com milhares de avaliadores envolvidos. Temos muitos concursos em curso. E é muito importante que a comunidade científica perceba que há uma máquina na FCT que não para, que faz o possível e o impossível. E é preciso também que a comunidade científica não confunda o que são prazos do que são atrasos. E nós temos prazos que cumprimos. Temos um calendário de abertura de concursos que se cumpre. E, portanto, esta mensagem e este elogio à máquina da FCT, aos trabalhadores da FCT, que não são os que vieram ao encontro, mas também os que estão no encontro a trabalhar para o encontro, mas eu queria realçar os outros, porque esses não são tão visíveis. E a FCT, além dos processos dos concursos, tem também todo o atendimento à comunidade. E a comunidade sabe, pode contar sempre com a FCT, nas respostas a todas as necessidades, a todos os problemas. E é isso que eu queria deixar aqui hoje bem marcada, esta mensagem de apoio e de elogio aos trabalhadores da FCT. E a comunidade essa que também se juntou aqui ao evento para mostrar o que melhor se faz em Portugal. É isso que está a fazer esta feira, esta demonstração, que parece uma feira da ciência. Sim. Nós temos consciência de que temos que fazer sempre mais, não é? Temos evoluído muito, mas é sempre preciso fazer mais. E o fazer mais implica ambição, estarmos no pelotão da frente. E eu queria relembrar aqui também as palavras do Sr. Ministro ontem, porque de facto, apesar de parecer um puxão de orelhas à FCT, de que não cumpre, enfim, as suas obrigações de pagamentos, etc., na verdade, há uma mensagem positiva de que ele está em prol da ciência, para fazer tudo pela ciência. E isso é uma mensagem positiva que eu queria realçar. E portanto, nós contamos com o Sr. Ministro, para de facto ele continuar a apoiar aquilo que a ciência necessita, que são mais investimentos. E estamos também muito empenhados em fazer do nosso lado tudo o que pudermos e tudo o que for possível para levar às instituições a missão da FCT com a maior eficácia possível. E portanto, penso que há um alinhamento total entre aquilo que são os desejos de maior eficácia, quer seja nos pagamentos, nos prazos, etc. Como já disse, há prazo e há atraso, já é preciso distinguir. E portanto, eu tenho muita, muita esperança num futuro melhor para a ciência, com mais investimento e com mais ambição.